Tem que tomar aí o trono do Felipe Micheletti. Vamos saber agora com ele, anunciando os dois lutadores, Guilherme Marinho. Vamos agora à última luta da noite, valendo o cinturão. Lutando com o Rulos até 94 e 100, no meu corner azul. Recebam ele, que já ganhou diversos títulos. Lutando com o Rulos, Guilherme Marinho, Guilherme Marinho. Carlos Augusto Inocente Filho, o Guto Inocente de 29 anos, lutador de Brasília no Distrito Federal. Treinado pela equipe RKC Esporta, tem 1,91, 94,100 gramas, bateu o peso da sua categoria. Marca profissional, 46 vitórias e 4 derrotas, 15 delas por nocaut. O Guto que já nasceu com sangue de lutador. Pai dele, Carlos Inocente, faixa preta de kickboxing em jiu-jitsu, além de vestido e de capoeira. Aí o Guto Inocente, Paulo Zorello. O Guto Inocente é um atleta duríssimo, duríssimo. Tem duas medalhas em mundiais, foi medalha de bronze, foi medalha de prata. Nas duas ocasiões tinha condição de ter desfrutado ouro, foi prejudicado lá por alguns percalços no caminho. Não vamos entrar nesse detalhe, mas volta com tudo aí pro kickboxing. Campeão brasileiro, campeão pan-americano. Fera, fera do kickboxing, atleta do Carlos Inocente. O Carlos Inocente é da turma de primeiros, primeira graduação de faixa preta do Brasil, lá de 91. Depois daí, Carlinhos fez a história com grandes atletas e o seu filho, o maior deles. Vamos agora com o Dier Marinho e o anúncio do seu grande confronto, do seu grande aniversário. O meu corner vermelho. Ele, primeiro lugar no ranking WGP de sua categoria. Recebam Felipe Micheleci. Felipe Micheleci, ou melhor, Felipe Estevano Micheleci. 25 anos, lutador de Sorocaba. Ele que sempre vem com a bandeira do Brasil e vale a pena lembrar. A última vitória dele foi contra nada mais, nada menos do que o crota Tony Milanovic, atual campeão europeu. Ele conseguiu bater no atalho campeão europeu. Ele que é da equipe CarCentify Team. 1,94 metros. Também atingiu o peso de sua categoria, 94, 100 gramas. Recorde profissional, tem 7 vitórias e 4 derrotas. 3 dessas vitórias por nocaute. Campeão brasileiro, profissional da Confederação Brasileira de Kickboxing. E vice-campeão mundial de kickboxing. Ele que já foi considerado e chamado de prodígio do kickboxing. Daqui a pouquinho a gente explica mais. Paulo Zorello analisa Felipe Micheleci. Atleta turístico também, Ivan. Atual medalha de prata do kickboxing mundial. O modelo 2013 foi medalha de prata, vem crescendo na categoria. 42 minutos e feitando atletas turísticos como o Minev, o Bruce Minev. Independente por Poço, do WGP para o Minev. Enfim, é um dos atletas que lideram aí essa nova fase, nova safra do kickboxing brasileiro. 24 anos, últimos 129 anos. Micheleci um pouco mais alto, 1,94m com outro 1,91m. Talvez a diferença é que Micheleci esteja rodando um pouco mais. Mas a experiência de Guto também pode fazer a diferença. Tá aí o nosso Paulo Zorello, Dier Marinho. E o anúncio dos dois lutadores Vale Cinturão. Categoria 94,100kg. E o anúncio dos dois lutadores Vale Cinturão, Dier Marinho, Dier Marinho, Dier Marinho, Dier Marinho. E o anúncio dos dois lutadores Vale Cinturão, Dier Marinho, Dier Marinho. Chegou a hora, chegou o momento. Vamos conhecer quem ficará com o Cinturão, categoria 94,100kg. Felipe Micheleci para você se identificar com o calçom negro com detalhes verticais nas cores brancas. E o seu aniversário, Guto Inocente, com o calçom negro com detalhes em verde. Como vale Cinturão, são cinco rounds de três minutos. Essa pelo menos é a previsão, caso alguém termine com o nocaute. Aí o Felipe Micheleci já dominando o centro do ringue. Chute baixo agora do Guto Inocente. Tentou ali trabalhar a movimentação, já foi pra cima agora o Guto. Chute baixo passando no Brasil, mais uma vez do Felipe. Boa, esquerda agora do Guto, que vai pra cima. Variando na trocação e depois com chutes baixos. Tento frontal. Bom, chute geratório, chute rodado. Chute baixo do Felipe Micheleci, bem encaixado. Mas já foi pra cima o Guto Inocente. Variando de novo, ó. Vai na combinação. Combinação trabalhando o gol pisar ali um pouquinho acima da linha de cintura, na altura do peito do Micheleci. E depois trabalhando bem a sua perna. Mais uma vez, um raio que ficou ali bloqueado pela defesa do Felipe. E aí a torcida pro Felipe Micheleci. Tentou a velhada saltada, a velhada voadora. Agora o Guto. Quase, quase o Inocente consegue. Variando de novo bem. Agora o Felipe Micheleci. Pressiona, vai pra cima. O Felipe trabalha ali com o gol curto, com o cu esquerdo. Menos de um minuto e trinta. Paulo Zorello vale cinturão. Lutaço, Ivora. Lutaço. Luta duríssima, que a gente esperava, né? Dois estilos bem parecidos. Dois atletas muito agressivos. Micheleci dominando o centro do ringue. Mas o Guto Filho muito mais efetivo. Muito inocente. Trabalhando bem com o Low Kings. Abrindo espaço para o Low Kings. Desencaixando os golpes duríssimos em ambas as pernas do Micheleci. E se conectar o golfe aí, pode complicar. Levando vantagem para mim vencer o round. Guto Inocente até o momento. Só agora direto. Tentativa legal com o cuinho direito. Um diretaço ali. Felipe Micheleci já responde o Guto Montuano. Tentou mais uma venda ali o Guto Inocente. O Guto Inocente aí tentando a movimentação agora do Felipe. Vamos chegando aí aos 30 segundos sinais. Primeiro com previsão de 5. Olha aí, golpes curto vão trabalhando ali. Variando. Tentou ali a linha da cabeça, a linha do rosto. Bom, golpe giratório, hein? Bom, golpe giratório agora do Guto Inocente. Mais uma vez. Passou no vazio esse chute rodado ao alto. Se entra em conjunto giratório. Tram perigo. Variando de novo, ó. Os punhos na linha do rosto. E depois ele tenta com o low kick. Outra vez, ó. Vai na combinação ali. Naquele jab direto. Às vezes um jab cruzado. O Guto Inocente. Tentou afrontar para afastar um pouquinho o Felipe. Fim do primeiro round. Paulo Zorello. Um round espetacular, né? Espetacular. Digno da... O título dessa categoria são dois atletas, com certeza, os melhores pesados que nós temos no Brasil em atividade. Um dos melhores pesados que já tivemos no Brasil em atividade. Enfim, tanto o Inocente quanto o Micheletti estão provando porque estão disputando esse título hoje. Micheletti ainda não conseguiu se encontrar no jogo. O Guto caminha bem para os dois lados. E o low kick, meu amigo, está fazendo a diferença. Está machucando o Micheletti embaixo, hein? O Guto está jabeando bem, está boxeando muito bem, mas o low kick está muito forte. Muito forte, realmente. Está fazendo a diferença. Para mim, venceu esse round 10 a 9 o atleta de Brasília. E o que me chama a atenção, Hamilton, é... Como bem destacou o Zorello, ele sempre trabalha com essa combinação. Ele tenta ali um jab direto, jab cruzado. E quando o Felipe tenta se proteger com a guarda alta, ele vem com um low kick que incomoda demais. Isso, diferente. Ele está diversificando os golpes, né? O Guto está 10 a 9, com certeza. Início do segundo round. Olha só como vai de novo para o segundo round. Responde bem, Felipe. Agora a luta começa a ganhar ritmo. Pensou aí. Ali vai ganhar com o zúco para o tal alto. O Felipe e o Micheletti, os dois ao para o Clinch. São dois grandes lutadores da história do kickboxing. Dois lutadores que têm um renome internacional de grande prestígio. E o poder nacional que a gente já destacou e enfatizou. Variou bem de novo, ó. O Guto, ele sempre tenta esse golpe. Tentou duas vezes. Olha só como ele vai, ó. Combinação. Ali o jab. Jab direto cruzado. Depois ele tenta o low kick. Ele vai variando. Ele vai variando. Olha de novo, ó. Um, dois e o chute baixo. E todos vão entrando e incomodando. É o que o Zorrelo falou. Parece que não, mas o chute baixo incomoda uma barbaridade. Vai tirando todo o seu potencial de base. Vai desestabilizando, vai desestruturando a base do Felipe. Olha só como vai de novo para cima. Combinação depois do chute baixo. Outra vez, ó. Entrou bem o punho esquerdo. Não conseguiu fechar a guarda o suficiente. Entrou no rosto do Felipe Micheletti. Um golpe de Guto inocente. Esse não vai. Por isso o árbitro interveio. Confrontar agora o Micheletti. Responde o Guto. Felipe Micheletti. Guto inocente. Vai para cima agora o Guto de novo. No que o Felipe tentou armar. Esboçar um ataque. O Guto inocente já respondeu. Vai de novo o Felipe Micheletti. Olha só. Bom, bom golpe de esquerda, hein. Bom golpe de esquerda do Felipe Micheletti. Me parece que sentiu o Guto inocente. Na sequência trabalhou bem ali. Com a perna esquerda. Tanto que o Guto agora, nesse momento, me parece que o Zorello vai ali para o Finch para dar uma respirada. Exatamente. Sentiu o golpe, mano. Sentiu o golpe. O Micheletti melhora esse raio. De melhorança, na verdade. O Guto ainda consegue desferir bons golpes. Principalmente sempre acaba com o low kicks. Invertendo o ritmo do low kicks para tirar do bloqueio de Micheletti. O Micheletti conseguiu um grande contra-golpe. E olha só, Zorello, como vem para cima o Micheletti. Tentou frontal, passou no vazio. Bom golpe, gol para o esquerdo. Sentiu de novo o Guto. Tanto que foi para o clinch. Vai sobrevivendo nesse segundo round do Guto inocente. Foi bem no primeiro round do Guto. No segundo, muito melhor do Felipe. 15 segundos. Tentou ali o golpe com o chute frontal do Guto inocente. Vai terminar o segundo round. Frontal aí do Guto curtinho. Sentiu agora também o seu frontal, Felipe Micheletti. Fim do segundo round. Paulo Zorello. Espetacular, né? O round virado, né? O Guto começou melhor o segundo round. O Micheletti foi pouco a pouco equilibrando as ações. E, na verdade, assim, o Guto atingiu mais vezes. Colocou mais golpes. Principalmente no low kick. Ele está trabalhando muito bem isso aí. Sequência de mãos. Tanto jab direto ou alternando direto e jab. E acabando com o low kick. Mas o Micheletti, em duas ocasiões, quase noqueou o Guto. Então, nesse conceito, vence o round. Hamilton Machado. Felipe Micheletti mudou a história nesse segundo round. Isso. Ele seguiu o pedido do pai dele ali na torcida ali para ele acordar. Ele estava... Se não, ia complicar a situação dele. Então, acordou e levou o round de 10 da 9. Daqui a pouquinho, tem a nossa Maria Paula com o Band Sports News para você. Com as principais notícias desse sábado. Aí você vê o momento crucial. Esse é o percante de direita também do... Felipe Micheletti entrou bem. Início no terceiro round. Vamos ver. No primeiro, deu o Guto. No segundo, deu o Felipe. Ainda tem mais três. E a expectativa de que serão três grandes rounds. Bom, golpe de esquerda do Felipe. Na sequência, um chute baixo. Responde o Guto inocente. Acima o Felipe agora. A moça desequilibrando ali o Felipe Micheletti. O que tentou o ataque. E o Guto inocente fugiu bem. Eu tento ali o diazinho de esquerda. Varia bem na sequência, um, dois ali. O Guto inocente, troca de base. Vai de novo na combinação. Boa ajoelhada. Boa ajoelhada. O joelho direito entrou limpo. Do Guto inocente no rosto de Felipe Micheletti. Que tenta o frontal agora. E vai para cima. Pressiona. Joga junto as cordas. Os dois vão para o clinch. Tentou o soco giratório. O soco rodado quase conseguiu conectar. Agora quem pressiona é o Guto inocente. Responde com chute alto o Felipe Micheletti. Mas já está sangrando ali o Felipe Micheletti. Você repara aí na imagem. Nariz me parece ali um pouquinho acima da sobrancelha. Não sei nem se era um supercílio. Vai para cima o Felipe de novo. Mas parece que cansou, hein? Deu uma cansada agora o Felipe. E aí o atendimento médico. Porque há um sangramento. Aliás, há dois pontos de sangramento. Um muito claro no nariz. E outro mais curtinho ali, um pouco para cima. Da linha da sobrancelha. Aproveito então e peço a sua análise. Paulo Zorella me dá a impressão que o Micheletti deu uma cansada nesse terceiro round. Na verdade não cansou não. Fruto dos golpes, Ivan. Tomou um castigo, né? É a alternância. Primeiro round que você bem falou. Primeiro round o Guto sobrou. Segundo round o Micheletti foi melhor. E nesse terceiro round o Guto voltou melhor. E aí, fruto dos golpes. Melhor do round do Guto Inocente. Vem ganhando bem. Vem ganhando bem esse round. E o nariz sangrando do Felipe Micheletti. Foi a primeira filha da bela ajoelhada. Conectada pelo Guto Inocente. Que tenta mais uma vez, ó. Giratória entrou. Vai para cima o Felipe Micheletti. Vamos chegando à parte final desse terceiro round. Restando um minuto e dez. Tentou frontal. Responde o Guto Inocente. Varia de novo, ó. Golpes ali na linha do rosto. E depois o low kick. A fórmula que deu certo. Outra vez volta a sangrar demais ali. O nariz do Felipe Micheletti. E vai de novo, ó. Trabalha bem nessa combinação. O Guto Inocente vai incomodando. E vai dando trabalho com esses golpes para o Felipe Micheletti. De novo o Guto. Como ele varia bem. Repara e perceba. Os golpes com o punho esquerdo. Tentou agora responder ali com o golpe de ponto com o punho direito. Felipe Micheletti já vem bem de novo. O Guto Inocente já vai procurando colocar o seu ritmo. Um bom golpe do Micheletti. Gingou bem agora. Um trabalho de trocação. Um trabalho de boxe. Ali o Guto Inocente. Boa esquerda agora do Felipe. Varia com o chute alto. Menos de vinte segundos. Dez segundos. Vai pra cima de novo o Guto. Dez segundos sinais. Vai de novo pra cima. Golpes curtos. Tentou agora o golpe na linha de cintura com o punho direito. Passou. Direto. No vazio. A tentativa no cruzado. De direito aquele cruzadinho ali na altura da linha de cintura do Felipe Micheletti. Final de mais um round. Paulo Zorello. Me dá a impressão que no terceiro o Guto Inocente voltou a colocar o seu ritmo de luta. Zorello. Voltou outro atleta. Sofreu o castigo no segundo round. E com certeza o Conner falou ali. Pediu a mudança de estratégia. Pediu a mudança de tática de luta. E foi bem. Foi bem nesse terceiro round. E variou. Variou começando. Andando um pouquinho pro lado esquerdo. Quando ele andou pro lado esquerdo. Acabou confundindo o Micheletti. E encaixou golpes duríssimos. Ejoelhada. Low kicks. E essa combinação que ele tá no golpe. No box curto. Ele tá boxeando em linha. Mas na curta. Ivan. Se você não reprena. Eu vou poder reparar isso. Ele joga em linha. O golpe vai dar curta. E depois sempre acaba com o chute. Ou no kicks. Ou o joelho. Levou uma boa vantagem nesse round. Mínimo 10,9. Tá. E o nosso Paulo Zorello. É aquilo que a gente destacava do primeiro round. Como bem viu o Zorello. Golpes curtos em linha. Usando aquele boxe na linha da curta distância. E variando sempre. Ou o boxe e o low kick. Ou os golpes curtos do boxe e o high kick. Olha aí. De novo. Início do quarto round. Tenta acelerar. Tá bom. Golpe agora. Trabalhando pelo Felipe Miquelete. Vem pra sua alianza errada. Nelinho esquerdo. Entrando ali na altura do peito do busto. Que já responde. Vou pro esquerdo. Trabalha bem na combinação. Chute frontal agora do Miquelete. É o penúltimo round. Para fechar com chave de ouro. SWGP Kickbox na sua edição. De número 26. Olha só como ele trabalha ali. A troca de base. Ele ginga. Vai caminhando ali o Guto. E vai confundindo um pouquinho o Felipe Miquelete. E aí você vê o Guto falando. Olha só que bomba de esquerda do Felipe. Responde bem o Guto. No que o Guto falou. E passou a orientação pro Guto. Veio uma bomba de esquerda do Felipe Miquelete. E o Cogner passou a informação da meia pra longa. Da média pra longa. Pro Guto inocente. Foi um pouco geratório. Foi bloqueado e bem bloqueado. Pelo Felipe Miquelete. Menos de 1 minuto e 30. O dois vão para o Klinx. E a torcida vai toda pro Felipe Miquelete. Aí vai o Guto de novo na combinação. E sempre olha aí ó. Linha. Golpe Zinha no box. E depois o low kick. Bom. Golpe de contra agora. Foi bem. O Felipe agora com o punho esquerdo. Um minuto agora. O low kick. Com a perna direita. O Guto responde o Felipe Miquelete. De novo os dois dias cortando ali a distância. Trabalha sempre os golpes em linha no rosto do Felipe Miquelete. O Guto inocente. Agora pulou bem. Foi bem na trocação. Felipe a galera gostou. Tempo de frontal. Vale outro no high kick. Pé do esquerdo. Entrou. Entrou. A sequência tentou ali o sute geratório. A joelhada quase que entrou a joelhada do Guto inocente. O Guto já estava ali preparado, engadilhado. Prontinho, prontinho. Agora vem do Felipe de novo. E por toda a distância. Trabalhou o golpe ali na linha do peito. Do Guto na sequência joelhada. Agora o Guto vai. Segundo o Sinai. Quando veio a bomba de direita que passou no vazio do Felipe. Já pensou, Zorélo? Se no suado o gol entra essa bomba de direita que o Felipe Miquelete havia engatilhado? Paulo Zorélo. Outro round. Petaco. Depois voltamos a ter. Parece que estão alternando a luta, né? É um round para um, um round para outro. Esse round vinha bem o Guto inocente. Vinha ganhando um round. No finalzinho, esse minuto final. Todos os golpes contundentes foram do Felipe. Todos os golpes que puderam decidir a luta foram do Felipe. Ou seja, o Guto veio colocando. Vem judiando do Felipe. Principalmente na coordenação, na combinação. Blocks, low kicks. Box, low kicks. Vem judiando do Felipe ali. Agora no finalzinho o Miquelete encaixou. Duas sequências do inocente. Duríssimas. E por pouco não demorou que dava. Para mim, 10 a 9. Na minha cota gesta oficial aqui, 38 a 38. Ou seja, tudo aberto no quinto e último round. Hamilton Machado. Que grande luta que estamos acompanhando na tela do Banco Esportes. Impressionante. Para mim também, empate vai ser decidido agora no último round. E aí, quem leva? Para você ligado em casa. Felipe Miquelete ou o Guto Inocente? É o último derradeiro e decisivo round. Do main event. A luta principal para fechar com chave de ouro. Essa noite tive muito combativo e muita trocação. E vai para cima o Guto Inocente. Ambos sabem que está tudo igual. Vamos subir para o sol do Felipe na resposta. Um giro de alto. Do Felipe Miquelete vai de novo o Guto Inocente para cima. Não dá nem para piscar. Trabalha de novo na combinação. 1, 2 no boxe. Foi bem o Guto Inocente. Voltou a sangrar e o rosto do Felipe Miquelete. Joga a mão, joga a mão. Mais uma vez o chute baixo do Guto incomodando demais o Felipe. Pega a cintura dele, Felipe. Vale cinturão. Felipe Miquelete e o Guto Inocente. Vai para cima o Felipe Miquelete. Responde o Guto Inocente.